Olá, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. Pois há 49 anos, iniciava no Brasil um período político marcado pelo autoritarismo, pela supressão de direitos constitucionais, pela censura prévia aos meios de comunicação. O movimento que depôs o presidente João Goulart e levou ao poder cinco presidentes militares ao longo de duas décadas, pouco mais de duas décadas, é nosso assunto no programa de hoje. Nós estamos recebendo o mestre em História e professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense, o IFSUL de Charqueadas e também doutorando pela URGS, Charles Sidaca Machado Domingues. E também o nosso convidado, o mestre em História, Rafael Fantinel Lameira. E você, é claro, é sempre também o nosso convidado. Você que está assistindo pode participar ao vivo do programa, envia o seu comentário através do Twitter, arroba Cidadania TV, ou então pelo Facebook, facebook.com barra Cidadania TV, que a gente espera aqui a sua contribuição. Boa noite, sejam bem-vindos. Oi. Aqui nesse primeiro de abril, alguns preferem 31 de março, primeiro de abril, mas 49 anos depois, como vocês, historiadores, jovens historiadores, analisam, como que é analisado esse movimento lá de 64? Rafael? Nós temos observado nos últimos 10 anos, basicamente, e acho que o grande marco para isso foram os 40 anos do golpe, lá em 2004, um grande crescimento da produção historiográfica sobre o tema. Nós tivemos, nos anos 60 e 70, as primeiras tentativas de interpretação do golpe giravam em termos do colapso do populismo, de achar que o fim de um padrão de acumulação de capital, de um projeto de desenvolvimento, levaria mecanicamente ao golpe. Depois, nós tivemos as teses que trataram daquele embate dos dois projetos políticos, naqueles anos 60, como fator defragador do golpe. Nos últimos 10 ou 15 anos, nós temos um crescimento dessa produção e algumas versões que, na minha forma, de uma forma não correta, se autoproclamaram revisoras. Mas por que isso? Porque o tempo foi propício? Porque na história, essas quatro décadas, se propõe mais que a abertura política permitiu, o interesse distanciado, o que mais ou menos... Na história, a gente costuma dizer que a gente tem permanências e rupturas. A gente pode dizer que o golpe de 64 é um processo que ainda possui mais permanências do que rupturas, porque, de certa forma, ele abre um processo político no Brasil, que é o fim daquele período conhecido como populista, embora não seja o termo mais adequado, o Charles escreveu sobre isso, e abre o período que nós vemos hoje. Óbvio que, é claro, que esse distanciamento nos permite ver com mais clareza algumas coisas, porque memória não é história. Memória ajuda a construir a história, e por isso que ouvir as pessoas que participaram daqueles eventos é importante, eles nos fornecem boas informações, mas nós não podemos considerar essa memória como história. A história, ela se baseia na memória, nós temos mais documentos sendo liberados ao público. A gente estava conversando antes de abrir o programa sobre, por exemplo, o trabalho do professor Carlos Fico, da Universidade do Rio de Janeiro, que teve acesso, no final dos anos 2000, agora, na primeira década dos anos 2000, aos documentos de Washington que tratavam, e ele foi o primeiro a poder comprovar aquilo que a gente já imaginava, que é a participação dos Estados Unidos no capítulo 64, através da Operação Bradercele. Então, essa liberação de documentos, esse distanciamento, e a abertura do meio acadêmico, inclusive, para esse tema, porque até pouco tempo atrás se tinha o preconceito de que historiador só pode estudar o passado, não pode se voltar aos temas mais recentes, fizeram com que o debate historiográfico, nesse campo, ficasse em segundo plano. Então, por isso, abriu. Charles, então, a tua opinião é, hoje, como se analisa, o que se discute mais? Como o Rafael tem trazido, essa questão do tempo mesmo, que o historiador trabalha, é a questão que dá sempre a atual. Quando o Mark Bloch escreve Apologia da História, ele vai colocar, entre outros muitos preceitos, que a história é a ciência dos homens no tempo, e não está se referindo exatamente ao passado, está falando ao passado, ao presente, e também, a partir do presente, algumas projeções sobre o futuro. Dos 40 anos para cá, e os 40 anos foi uma data emblemática nesses novos estudos sobre o golpe, talvez aquele que tenha sido a principal contribuição dos estudos seja a definição do golpe, não mais um golpe militar, mas um golpe civil militar, pois não foram apenas os membros do Exército que aplicaram o golpe que tirou o João Goulart, legitimamente eleito, como vice-presidente, e depois assumindo a presidência do Brasil no sistema parlamentarista. A questão do financiamento dos civis, e agora a Comissão da Verdade, se debruça se vai ou não entrar nos documentos da Fiesp, também, para investigar de que forma a Fiesp colocou. Há documentários que já têm mostrado isso, e o Cidadão Boylinson é um deles, que tem mostrado. Há a questão também de alguns setores da imprensa, e eles apoiaram. Basta a gente lembrar daqueles editoriais fora, basta, chega, no dia 30, 31 e 1º de abril de 1964, pedindo a dissolução do governo, e mais do que isso, pedindo que acabasse isso que por muito tempo se chamou de uma república populista. Mas, na época, o termo populismo não era empregado. E o termo populismo que se emprega hoje no grande público, e até mesmo na mídia, seja a grande mídia ou a mídia alternativa, ele não condiz exatamente com aquilo que se passava naquele tempo. O populista sempre era o outro, era uma forma de insultar, de ofender. O populista era o demagogo. O populista era aquele que quase por uma fábula conseguia encantar todos os outros, e desse modo conseguia convencê-los a fazer aquilo. Não, as pessoas fazem escolhas em base em determinados motivos. Mas muito do que se estuda, que se estudou, sei lá, nesses anos todos, dizer que naquele momento, realmente, aqui tem até o livro, a questão da Guerra Fria. Ou era de um lado, ou estava de um lado, ou estava de um outro. E vocês acham, vendo hoje, aqui, 2013, o que aconteceu naquela época? Aconteceria? Era uma coisa, assim, óbvia? Aconteceria? Era uma morte anunciada? A queda do Jango era uma morte anunciada? Eu não vejo como uma morte anunciada, mas eu vejo que, em algum momento, principalmente no ano de 1963, o João Goulart teve que radicalizar. Até então ele ia fazendo uma série de observações, tanto na tagada da esquerda, tanto na tagada da direita. Em algum momento ele perdeu, de fato, esse apoio de setores mais conservadores, e a última alternativa para ele, então, era ir ao encontro de todos aqueles que por muitos e muitos anos o apoiaram, desde quando ele foi ministro do Trabalho, na época do Vargas, em 1953. Então, essa era a densidade eleitoral e populacional e de apoio que ele tinha. Agora, a partir do segundo semestre de 1963, a inflação começa a galgar muito fortemente, mas essa inflação também não é uma responsabilidade única do João Goulart. Ela vem desde a construção do Brasília, na época do JK. Compartilha-se com isso. Um pouco, mas eu só quero ponderar que, mesmo que a gente possa questionar o conceito de populismo, fica basicamente claro na história do Brasil que algumas linhas políticas ligadas ao trabalhismo fazem essa relação com o movimento sindical, tem alguma troca de benesses. Esse conceito de populismo é um conceito muito em debate. A gente não tem consenso sobre isso. Se é de fato que não era manipulação das massas, incautas e ignorantes que seguiam o seu líder. Eles continuam mais ou menos no mesmo sentido. Muitas pessoas usam esse conceito de populismo ainda hoje. Ainda mais na questão recente do Charles, na Venezuela se usava isso. O próprio ano no Brasil. O próprio ano no Brasil. É um sentido político. O que não desmerece, o que alguns de nós defendemos, o que não desmerece é o sentido histórico que ele teve naquele momento, que era uma certa relação entre alguns partidos com lideranças sindicais. É, eu já vou um pouco mais, tá? Eu acho que João Goulart nunca foi populista. Eu acho que ele era um nacional reformista, tá? Inclusive, em um dos artigos que eu escrevo, também nesse livro da Guerra Fria... A gente já vai mostrar o livro daqui a pouquinho, se eu for dar um... Não, eu falo um pouco também da questão do nacionalismo no Brasil, né? Dividindo ele a partir das leituras de Eric Robson e o nacional reformismo como sendo o seu ponto mais à esquerda. Nunca antes na história do Brasil, e eu não estou parafraseando a Lula, mas nunca antes na história do Brasil houve um protagonismo popular tão intenso, tão forte e tão consciente como naqueles primeiros anos 60. Isso, mas isso ainda era herança do Getúlio Vargas? Não, isso era um processo totalmente novo. É um processo totalmente novo. É um processo, inclusive, muito superior ao do Vargas. A única movimentação forte durante os anos do Vargas foi da sua morte, do suicídio, 24 de agosto. Não, porque eu relacionei o Jango com o que tu falasse do governo, né? Sim, ele é um herdeiro direto de Vargas. Ele era um herdeiro direto de Vargas. Ele era um herdeiro direto de Vargas. E ele se arrogava a tal ponto que quando o Vargas resolve se suicidar, o emissário da carta de estamento é João Goulart. Ele vinha trazendo a carta para Porto Alegre. Se tu permitir, para voltar ao tema da Guerra Fria, recentemente, acho que boa parte da produção que tem contribuído muito para alavancar os títulos de história, ele tem deixado esse elemento que, para mim, é central de lado. Veja bem, não se pode imaginar que o golpe de 64 foi um rai em céu azul, para a frase do Marcos, né? Nós vemos na história republicana brasileira desde 89 uma série de intervenções civis e militares de trocas de poder pela força. 64 foi uma novidade porque os militares não só depuseram o presidente, como resolveram se manter no poder. Agora, a Guerra Fria foi fundamental porque ela foi... O anticomunismo, que é aquela crença de que os comunistas são maus, responsáveis pelo que havia de tudo de mal, foi o grande cimento ideológico de uma grande frente conservadora e liberal. Foi o grande cimento que unificou industriários, igreja católica, militares, ruralistas... Isso não era só no Brasil, claro. Toda América do Brasil, a América Latina. Isso é um fenômeno latino-americano e mundial. Há uma série de intervenções imperialistas dos Estados Unidos no mundo e na América Latina nesse período. E o Brasil foi, nós consideramos, o grande tubo de ensaio das intervenções da diplomacia norte-americana na América Latina, a partir da guerra fria foi fundamental e a gente desconsiderar o poder da guerra fria, a intervenção dos Estados Unidos e o anticomunismo nesse processo. E o mais importante, a meu ver, pelo menos, a Revolução Cubana de 1959. Sim, que era bem recente e que tinha. Mas a gente já vai falar ainda mais sobre isso, eu só vou pedir uma pausa, porque hoje é de hoje. Falarmos sobre direitos do consumidor e o Carlos Machado já está por aqui. Quais são as dicas de hoje, Carlos? Boa noite. Boa noite, Helena. Boa noite aos nossos convidados historiadores. Boa noite a você, do Cidadania, que acompanha o Cidadania. Helena, aqui a gente sempre dá dicas de cursos para os nossos telespectadores, a maioria de cursos gratuitos para quem quer se formar. Afinal, formação é fundamental. Mas na quinta-feira da semana passada, o PROCON de São Paulo notificou uma escola de idiomas que ligava para as pessoas oferecendo bolsa de estudos de inglês. Mas quando o aluno chegava à escola, era induzido a pagar um valor mensal de R$ 150 e ainda mais taxas de matrícula e de material. A escola é a Microcamp, que reúne cerca de 120 unidades de informática e idiomas em todo o país e tem unidades, inclusive, aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Essa escola possui dezenas de multas aplicadas pelo PROCON de São Paulo e o motivo das reclamações geralmente são os mesmos, que é criar armadilhas para o consumidor. Somente no ano passado, o PROCON registrou mais de mil reclamações contra essa escola e, por isso, determinou a suspensão da venda dos cursos por 15 dias. Mas esse prazo já passou e a escola já está na ativa novamente. Então, minha dica é para que antes de se matricular em algum curso, pesquise a procedência da escola. verifique se ela não é conhecida por propaganda enganosa, como neste caso, e denuncie sempre aos órgãos de defesa do consumidor as irregularidades. Desconfie também das promoções que são oferecidas por e-mail ou telefone, como neste caso, em que a escola ligou para diversos possíveis alunos para oferecer cursos gratuitos ou falsamente gratuitos, né Helena? Sempre pesquisar, né Carlos? Sempre pesquisar. Não só entre os historiadores, não só entre os pesquisadores natos, mas como cidadão é fundamental que a gente pesquise. Carlos, mas hoje você também tem dicas sobre acessibilidade. Exatamente. Que dicas são essas? A acessibilidade, geralmente, é na sexta-feira aqui no Cidadania. Mas a gente antecipa um evento que acontece amanhã e que trata de inclusão de pessoas com deficiência em diversos setores da sociedade. Então, nesta terça-feira, a partir das sete da noite, no Bourbon Country, acontece um talk show para debater a cultura inclusiva em grandes empresas. O evento será um bate-papo com pessoas experientes no assunto. Ficou interessado? Então acesse a programação do encontro no site www.casadosventos.com.br barra evento barra inclusão. A atividade é gratuita e já está na nossa página no Facebook do Cidadania, que é o facebook.com.br Cidadania TVL. Obrigada, então, até quarta-feira. Ou fica aí para conversar com a gente, o Carlos também é historiador, fica para conversar com os colegas. Os colegas historiadores aqui. Tá bom. Mas nós, antes, fazemos um breve intervalo e já voltamos para mais bate-papo aqui no Cidadania. Ainda nós questionamos se foi revolução, se foi golpe de Estado, quase 50 anos depois, como os historiadores analisam o movimento de 64. Estamos recebendo mestre em História e professor no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense, o IFE Sul de Charqueadas e também doutorando em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Charles Siddhartha Machado Domingues. Nosso convidado também, o mestre em História, Rafael Fantinel Lameira. Essa questão, ainda é a mais importante? Golpe de Estado ou, então, uma revolução? Ainda se discute nos meios acadêmicos? Essa questão? Não, é uma questão ultrapassada. É, já foi bem... É um golpe de Estado, é um golpe civil-militar. Mas há quem acontece. Ah, quem acontece, evidentemente, uma revolução aconteceu na França em 1789, aconteceu na Rússia em 1917, no Brasil, talvez em 30 tenha acontecido, mas em 64 não tem nada de revolução. Como a gente disse no começo, a história tem permanências e rupturas. Por ser um período com mais permanências do que rupturas, nós ainda temos muitos atores vivos e muitos projetos políticos que ainda são atuais. Então, esses ainda defendem, no discurso político, que é a ideia de uma revolução ou uma contra-revolução. Agora, academicamente, historiograficamente, nós já temos definido o que foi. É um golpe... Quase um consenso que é um golpe de Estado, um golpe, como eu disse, e aí a gente defende, tem batido muito nessa tecla, foi um golpe civil-militar, não foi um golpe dos militares. E fala que nós fizemos a chamada desse programa em cima disso, hein? Olha, muita gente comentou, muita gente comentou isso. Nós tivemos um amplo movimento, inclusive minha dissertação sobre isso, civil, de construção política do golpe, por exemplo, no Rio Grande do Sul, liderado pelas... As que se autodomunavam com as classes produtoras, os empresários pela Fiergs, a Farsul, a Federação, que aglutinavam no IP Sul, pouca gente sabe que havia o IPs e o IBAD, que era o grande complexo conspirador a nível nacional, possuíam ramificações aqui no Sul, que eram lideradas por esses empresários. Então, os partidos conservadores, inclusive pelo próprio governo do Meneghete, na fase final da sua gestão, ele foi um dos grandes incentivadores, inclusive, ele lançou mão de recursos financeiros e estrutura do próprio governo para deflutar o golpe. Então, foi um golpe amplamente civil, sustentado politicamente, e sustentado financeiramente. Com apoio internacional. Com apoio internacional. E por isso, a gente vinculou muito a Guerra Fria, mas também o golpe militar. Aliás, os próprios civis ajudaram a convencer boa parte da conspiração militar que eles precisavam rasgar a Constituição, que foi isso que aconteceu, deporam o presidente constitucionalmente eleito. Ainda em território nacional. Ainda em território nacional, para impor o seu próprio projeto, que era um projeto de desenvolvimento autoritário, baseado em uma modernização capitalista. Mas, então, daqui a algum tempo, daqui a algum tempo, daqui a duas décadas, quando se estudar novamente isso, vai se dizer o período militar? É possível, é possível, tá? Porque ficou mais forte, né? Porque a participação civil ser tão forte assim, talvez não... O primeiro livro que eu escrevo, com outros colegas e amigos, em 2004, se chama Ditaduras Militares na América Latina. Por isso, esse ponto de inflexão dos 40 anos para cá. Foi desde esse momento para cá que nós temos esses pesquisitos. Então, descobrimos, descobrimos esses novos atores do golpe, tá? Agora, o papel do exército no golpe é importante. Claro, até porque depois no Uruguai, na Argentina, todos... E até pelas traições que João Goulart sofreu. Muitos dos seus grandes generais o traíram, inclusive aquele que era seu compadre, a Mauri Cruel. Acabaram sendo leais até o fim, a CIS Brasil, o general Âncora e o Ladário Teres, aqui no terceiro estado. Foram os generais que se mantiveram fiéis ao governo. Os outros todos, alguns por conveniência, outros por ideologia, acabaram traindo o governo, sendo importantes. E a marcha que parte Araguanabara ou o Rio, ela sai de Minas Gerais, capitaneada pelo exército, Olimpo Moura, o filho. Só para colocar, já te passo, mas também, assim, hoje, 1º de abril, também estão sendo, está sendo disponibilizado na internet, a gente vai dar até o endereço, arquivos de São Paulo, arquivos do DOPS, lá eles chamam DOPS de São Paulo, DOPS de Santo e DCS, e do Ministério da Justiça, alguns documentos que já estão sendo disponibilizados na internet, vai aparecer o endereço, é www.arquivostado.sp.gov.br, está na nossa página no Facebook, você tem o link ali para entrar nesse endereço aqui, memorialpolitica.php. E esses documentos estão trazendo à tona uma série de outras, de novas informações, uma delas, do jornalista Vladimir Zog, vocês acham que esses documentos, tem coisas mais fortes, tem elementos, tem que outros elementos e esses documentos na opinião de vocês podem vir à tona ainda, em que áreas, por exemplo? Eu vou começar pela questão anterior para emendar nessa. Se a gente não tem mais dúvida de que foi um golpe civil-militar, uma grande discussão acadêmica que a gente ainda tem é se a ditadura foi militar ou civil-militar. Eu pago o pressuposto que foi uma ditadura civil-militar. Eu concordo contigo. E acho, inclusive, que os generais presidentes não foram os generais presidentes, foram ditadores. Concordo plenamente. Acho que a gente tem que dar nomes aos bois. Mas, enfim, dá uma grande corrente acadêmica que diz que, mesmo o golpe sendo civil-militar, depois os militares toparam o poder. Eu discordo dessa posição. E, aliás, quero emendar. Acho que, inclusive, nesses novos documentos que a gente pode encontrar muita participação dos civis, dos partidos políticos na ditadura. Eu acho que essa é uma questão muito sensível ainda. Porque, claro, a gente estabeleceu uma arquitetura simplificada da memória, né? Para os políticos de hoje. Ninguém quer se identificar com a ditadura, né? Todos são democratas. Muitos ainda estão hoje aí, né? Sarneia Democrata, Fêmea Democrata. Ninguém quer ter relação com a ditadura, né? Mesmo que tenham sido grandes lideranças dela. A própria ditadura não se assumia como ditadura. Exato. Tinha sempre esse simulacro de democracia. O bipartidarismo, e essa é uma característica bastante peculiar. Exatamente. Partidos políticos. Senadores biônicos sendo indicados e outros sendo votados. Essas questões todas são muito prementes, né? Além desses arquivos, como eu falava anteriormente, eu também tenho pesquisado outros arquivos, como o próprio Itamaraty, tá? E também nesses arquivos mais tradicionais, esses arquivos mais conceituados, eles também apresentam um documento que agora, após 50 anos, eles poderiam vir a público com maior vehemância. Até então, eles acabavam ficando muito restritos a essa investigação. Ainda nessa questão também dos documentos, é importante ressaltar que um dos motivos, e daí eu faço aquela relação com a Guerra Fria, que coloca o golpe no Brasil como sendo o golpe principal, ele tá o golpe pioneiro, é a questão da política externa independente do governo João Goulart. A época da Guerra Fria, o João Goulart deu continuidade, aprimorou, e em certa medida, inclusive radicalizou, a política externa que já vinha sendo desempenhada por Jânio Quadros, tá? O João Goulart, como eu mostro no meu livro, ele, em 23 de novembro de 61, ele reata as relações diplomáticas com a União Soviética, que tinham sido rompidas lá em 47, já no período democrático do Brasil, após o Estado Novo, pelo governo Dutra. Esse trabalho foi uma pesquisa, esse que tu tivesse, uma pesquisa de mestrado, mas que tu fosse a Washington também? Não, 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 não. Essa pesquisa foi feita inteiramente no Brasil. Quem foi o Washington, foi outro, foi sim Brasília. Esse Brasil e Rio de Janeiro, e aqui no Rio Grande do Sul. Brasília, Rio de Janeiro, e os nossos poentes. Quer dizer que eu concordo inteiramente com ele, inclusive, isso que eu quero levantar, uma das grandes deflagradores do descontentamento dos empresários, a nível nacional, foi a tentativa do João Goulart de taxar as rendas exportadas, a lei de remessa de lucros. E a lei de remessa de lucros. Então, naquele momento, nós tínhamos uma entrada muito grande de capital externo no Brasil e de retirada de uma taxa de lucro pela inflação muito alta. Quando tentou se mexer nessa influência externa, nessa influência do capital financeiro, que é um debate que ainda hoje está na ordem do dia, foi um grande deflagrador do descontentamento, inclusive dos Estados Unidos, que foi o maior afetado. Então, por isso que, veja, grandes questões que estavam colocadas naquele momento de reformas sociais, reformas de base, direitos políticos, ainda hoje estão na pauta do dia. controle da remessa de lucros, taxar as grandes fortunas, reforma agrária, reforma política, reforma universitária, reforma tributária. Naquela época, esse bloco liberal conservador que a gente achava, achava um absurdo o analfabeto ter direito a voto. Sim. E 50% da população praticamente era de analfabetos da economia, ativa naquele momento. Pelo menos agora ficamos melhores. E o teu trabalho, Rafael, não tenho lima sobre o que que se baseou, não? Eu quero dizer que eu me senti culpado por não ter trazido nenhum... Não, mas por favor, tenho oportunidade de falar. Não, não, não é isso. Eu queria que falasse do teu trabalho. Eu tenho estudado há muitos anos justamente essa participação do que eu chamo de bloco liberal conservador no golpe de 64. Por muito tempo, a gente se trabalhou muito na ideia do golpe militar. depois trouxeram à tona e o livro do René Dreyfus, em francês seria Dreyfus, mas René Dreyfus, como é conhecido, nos mostrou já no final dos anos 80 toda a participação dos empresários através do complexo Ipsibad na conspiração, financiamento das ações conspiratórias, aquele trabalho mais escondido, digamos assim, de espionagem. O que eu tentei fazer e fiz uma dissertação de mestrado é mostrar a face política dessa atuação. Como os partidos conservadores, que aqui no Rio Grande do Sul eram aglutinados em torno da ação democrática popular, PSD, UDN, PDC, a PRP, que eram os herdeiros do integralismo, contribuíram para destabilizar o governo de João Goulart, para combater as esquerdas, para tentar convencer a sociedade que os comunistas eram maus, que os reformistas eram aliados dos comunistas. Agora, deixa eu só te interromper que a gente está com um minutinho e pouco. Eu só queria saber de vocês, assim, com a Comissão da Verdade hoje, com vários arquivos sendo abertos, vocês acham que realmente isso pode mudar basicamente a visão da história, o que analisamos até agora? Eu acredito que vai dar cada vez maior... Especialmente aqui no Brasil, porque na Argentina tem um rumo, o Chile está tendo outro rumo. Em geral, os outros países aqui da América Latina estão muito mais avançados que o Brasil nessa temática. A Argentina, principalmente. Sim, a Argentina também, o Uruguai, o Chile. Mas aqui eu quero colocar ainda uma questão, com essa questão da Comissão da Verdade, eu sou professor do Almas, e eu sempre pergunto aos meus alunos quem é que foi o grande prejudicado com o golpe de 64. É uma pergunta até bastante simples, a sociedade, de um modo geral, todos nós. Mas se teve prejudicado, certamente teve pessoas ou instituições que se valeram e foram muito abonadas com esse golpe. embora os novos estudos coloquem essas temáticas, a gente não pode esquecer que é um golpe capitalista dentro da Guerra Fria e que almejava através da violência, através da força, através da proletarização da sociedade a oferir lucros capitalistas. Isso é algo que a gente não pode esquecer. Duas palavras, tem que encerrar. Acho que dificilmente a gente mude muito a interpretação do golpe. A gente está aqui bastante avançado, mais coisas vão aparecer, mas acho que historiograficamente nós já atingimos um ponto de maturidade bastante intenso. E nós voltaremos a falar com toda certeza por hora. muito obrigada pela vinda de vocês aqui, pela presença, obrigada pelos esclarecimentos, foi muito bacana. E o Cidadania fica por aqui, nós agradecemos como sempre a sua companhia.